Glória a Deus! Sexta-feira do Buscar aqui, eu e você juntos buscando em unidade, onde tiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente, é sobre essa presença que vamos falar hoje, porque se alguma coisa que te deixa vitorioso em qualquer cenário é a presença do Senhor. Os cenários vão te constituindo um vencedor conforme as suas reações, as suas ofertas no ambiente, em como você reage pela presença que habita em você, maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, ainda que os cenários se apresentem como gigantes diante dos teus olhos, aquele que habita em você é maior. E eu estou aqui para anunciar isso nesse dia, nessa sexta-feira, buscando e encontrando, batendo na porta e a porta se abrindo, pedindo e recebendo, porque na medida da tua sede, da tua busca, da tua entrega, na tua jornada, o Senhor vai derramando cada vez mais a porção dele, te constituindo. E glória a Deus, porque nessa sexta-feira nós vamos ter essa marca de vitoriosos, essa marca de vencedores do Senhor, num cenáculo vencedor. Então, esse vento poderoso que nós estamos vivendo, esse vento é o vento que continua soprando nesse mês, te fazendo vitorioso, vencedor em todas as coisas. Senhor, te amamos, te amamos, te invocamos, Senhor Jesus, invocamos esse nome sobre todo nome, Yeshua, tu és o nosso Messias, tu és a nossa salvação, Senhor. Salva, Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos, Senhor, nesse momento em que cada um acessa essa live, para que possa receber do alto, o derramar, o transbordar, que é uma porção precisa, abundante, real daqueles que são vencedores. Dá, Senhor, nesse tempo, o meditar da tua palavra, Senhor, em nós como prioridade. Eu oro e te invoco nesse ambiente, te invoco nessa conexão, te invoco, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Falar Senhor Jesus é declarar quem é Senhor em cada ambiente, declara quem é o Senhor, invoque e fala Senhor Jesus, invocando o nome dele, invoca mesmo, porque isso te salva, invocar o nome do Senhor é salvação para a tua vida, aleluia. Quero compartilhar aqui a palavra do Senhor nessa semana do Evangelho Eterno, que nós estamos vivendo, desfrutando, entendendo, manifestando, mas também, sabendo que nesse mês de fevereiro, nós estamos ativados nesse vento do vencedor, esse vento que te faz vencedor, que te constitui um vencedor. Uma constituição, ela é uma composição, então nós somos constituídos e você vai constituindo no teu espírito um depósito de palavras, de promessas, de tesouros, de riquezas que o Senhor te dá e isso te consolida, né, porque tu fica constituído, consolidado, firme em todas as circunstâncias, porque há algo colocado em você, há um depósito ali dentro dessas palavras que estão te constituindo. Toda palavra de Deus, ela é uma palavra como aquilo que se completa, né, porque quando você lê a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento e vem para o Novo Testamento, para essa nova aliança, na verdade, né, e entende o que se desdobra e o que se completa, você começa a perceber que tudo na palavra de Deus é Cristo, né, tudo aponta para Cristo, tudo sendo uma tipologia de Cristo, em cada situação, seja nas ofertas, na própria terra prometida como Cristo. Então, a terra prometida e o tempo todo a palavra do Senhor se refere à terra e essa terra, ela sendo laborada, ela vai produzir os seus frutos e o fruto é realmente o derramar do Espírito. Joel fala sobre um derramar do Espírito que se completa no Pentecostes e eu quero falar um pouco sobre isso, porque nós estivemos em 2022 em Israel pela última vez e pela última não, né, porque sempre vai ter a próxima vez. Se você não foi fisicamente, saiba que espiritualmente você vai ter, a tua última vez vai ser essa, mas estaremos, voltaremos. E nesse tempo que nós estivemos lá, eu lembro que nós visitamos mais uma vez o Cenáculo, onde teve uma visitação muito forte do Senhor, onde também foi a última ceia, né, e Cenáculo significa cena, janta, né, o significado real é esse, é a última refeição mesmo, teoricamente é a nossa última refeição do dia, né, pra quem não fica beliscando depois, mas seria a última refeição antes daquela noite comprida, né, com aquele de trevas, de acusação, de perseguição, de Pedro, traições e tudo que ia acontecer, realmente um período aí de trevas, mas seria então aquela última refeição em comunhão, em unidade, aonde aconteceu também o Lava Pés, né, então o Senhor estava preparando os discípulos pra uma verdadeira comunhão, pra pisar e entrar no verdadeiro, no novo e vivo caminho que ia se abrir. Então quantas coisas e quantas figuras em tudo que o Senhor apresentou, que realmente estavam apontando pra morte e pra ressurreição. E glória a Deus, porque quando nós olhamos os tempos, as situações, tudo vai se completando na Palavra de Deus, né, porque aqui nós vamos falar sobre esse cenáculo vencedor, essa busca nesse cenáculo vencedor. Que cenáculo vencedor é esse? É um lugar de uma espera, por quê? O Senhor falou, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, até que seja derramado, até que do alto vocês recebam o poder, tá lá em Atos 1 também tem esse relato, em Lucas 24, tem vários relatos sobre a necessidade que eles esperassem, em unidade, o derramar do Espírito, porque isso seria então o start da igreja, né, o início do corpo de Cristo na Terra, agora não mais no corpo do próprio Jesus Cristo, mas no corpo dele também, né, mas não digo num único corpo físico, mas em várias pessoas que são um único corpo, com uma voz de unidade, que teria a mesma mensagem pra derramar. Então é maravilhoso, né, então você vai entendendo na Palavra de Deus como tudo vai se completando, mas no Antigo Testamento, a Terra apresentada é o próprio Cristo do Novo Testamento, e essa Terra deveria ser elaborada, e essa Terra tem guerra pra entrar na Terra, tem gigante pra entrar na Terra, e quando você entende isso, né, e você pode conferir isso muito exaustivamente explicado, minuciosamente apresentado no livro do Whitney Slee, chamado Cristo, o Cristo Todo Inclusivo, e ele vai trazendo toda a riqueza da Terra como a própria riqueza de Cristo, como um desfrutar nosso desse Cristo. E como que nós desfrutamos de Cristo hoje? Nós desfrutamos do Espírito derramado em nós, né, desfrutamos dessa presença que está em nós, que se manifesta por nós, através de nós, e isso é maravilhoso. E quando você tem uma busca nesse cenáculo vencedor, que é o lugar para os vencedores, para aqueles que venceram a espera, venceram as calúnias, venceram os cenários contrários, as situações que se apresentaram como as piores, como assim, né, Jesus morreu, como isso, seguimos o Senhor até aqui e agora, para onde que a gente vai, cenários de indecisão, quantas coisas, mas o Senhor disse, para que eles esperassem, aguardassem aquele derramado, que seria uma palavra que ia se cumprir. Então, quando nós falamos de vento, falamos também do sopro, falamos desse vento impetuoso, desse mover do Espírito, desse Cristo pneumático, daquilo que sopra, né, e que ninguém pode segurar com as mãos, né, quero segurar um pouquinho, não, não dá, mas você pode desfrutar, e esse vento vai soprar na tua vida, e você vai entender isso. E o que eu quero falar um pouco também sobre esse Pentecostes, porque a Páscoa foi uma marca muito forte, porque ela é uma transição aonde o povo que era escravo, eles saem da terra do Egito, e eles vão aí peregrinar pelo deserto, e depois vão acessar a terra prometida. Claro que aqui está bem resumido, mas a gente sabe que teve uma extração muito grande desse povo, de quem de fato entrou na terra. Mas essa libertação é chamada de Páscoa, porque no dia que eles saem, ou melhor, na noite que eles saem, é uma noite também. É uma noite onde também tem um sangue derramado, um cordeiro que foi sacrificado, e cada casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não tocaria, porque havia ali uma consagração muito forte dos primogênitos, né, e por causa do verdadeiro primogênito apontando para Cristo. Mas nessa noite, o povo de Deus se preparou para sair, os hebreus se prepararam para sair do Egito, né, preparados os mesmos, estavam prontos a comer e sair, porque havia uma nova jornada, havia um novo caminho. Daquela Páscoa até Moisés subir no monte e receber as tábuas da lei, dava um período de 50 dias. Então, 50 dias é a marca do Pentecoste, porque 50 dias após a celebração da Páscoa, o povo de Israel celebra esse Pentecostes, que era, na verdade, a festa da colheita, né, Shavuot, que era essa festa. E que, justamente no Novo Testamento, 50 dias após a Páscoa, inicia-se ali, acontece ali, o derramar do Espírito lá em Atos 2. Então, consegue entender que cenário louco de dias tão precisos, porque estamos falando aí de 50 dias após a Páscoa, a primeira Páscoa, de fato, né, lá no Egito, ela acontece no Egito, a primeira Páscoa, porque é uma libertação, porque é uma marca mesmo de sair daquele ambiente que é o mundo, que representa o mundo. Eu estou numa passagem saindo para realmente atravessar e andar num outro caminho, porque eu tenho uma outra ocupação, que é isso que me liberta, e isso também é a marca da crucificação, o Senhor nos libertando de todo o Egito, de toda a escravidão. Então, a Páscoa, descrita em Êxodo, 50 dias depois, temos ali o Senhor falando com Moisés, dando instruções a Moisés, gravando naquela pedra as instruções. Depois, nós vemos essa mesma marca, então, que sempre, 50 dias após a Páscoa, eles celebravam a festa da colheita. Que festa da colheita é essa? São os produtos, as primícias, que eles consagravam ao Senhor, e tinha também, na maior parte, né, a maior parte desses produtos era o trigo e a cevada. E se você está fazendo matinal, estudando aí conosco, nessas últimas semanas, aprendemos, na verdade, que o trigo representa a morte e a cevada representa a ressurreição, porque o trigo mesmo, ele morre. A cevada, ela é mais rápida, né, para produzir, e ela representa a ressurreição de Cristo. Então, tem essa festa de uma colheita da morte e da ressurreição. Qual é a colheita da morte e da ressurreição? É a colheita do derramar do Espírito, esse Espírito consumado. Então, quando você entende agora a festa de Pentecostes, porque, então, o Novo Testamento, escrito em grego, tem essa marca de Pentecostes, né, que quer dizer quinquagésimo, ou seja, 50. Então, esses 50 dias, esse quinquagésimo, é o Pentecostes, e esse Pentecostes marca aí os 50 dias da Páscoa, onde o Cordeiro, Jesus Cristo, ele foi morto, crucificado e ressurreto. Então, ele morre, mas ele ressuscita. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois desse evento, há um derramado Espírito, desse Espírito consumado, onde as pessoas recebem línguas de fogo na sua cabeça. Consegue entender essa marca que se repete? Como nós vemos que esse 50 é aquilo que vem do alto para te libertar. Porque 50 também, os 50 anos, aí não são dias, mas um dia como mil anos, está tudo certo, mas a marca dos 50, esse número 50, é também o Jubileu. E o que era o Jubileu se não uma grande libertação? 50 anos que dava, era uma celebração daquele Jubileu onde o escravo era solto, as terras eram restituídas, não poderia cobrar juros, os impostos dos irmãos, enfim, havia ali mesmo uma dinâmica do que é o reino de Deus, do perdão, da liberação, daquilo que é a própria vida de Cristo em nós que nos liberta, porque a ressurreição é o Jubileu. Então, entendendo como todas as coisas na palavra do Senhor apontam para Cristo e como você vive nesse cenáculo vencedor, uma reação, uma resposta, uma certeza daquilo que você carrega. E glória a Deus, porque naquele dia, e eu vou ler esse texto com você agora, falei de várias coisas, mencionei aqui apenas os versículos, mas eu quero ler com vocês então Atos, Atos 2. Então fala assim, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles, uma sobre cada um. Então havia um mover único e ao mesmo tempo coletivo, individual e coletivo. Segundo, então aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Então havia ali essa voz, havia uma voz, uma frequência do Espírito, uma única linguagem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens pedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Veide, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como é que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos patos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, e mediações de serene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E isso é a grandeza de Deus, né? O Senhor se manifesta dessa forma tão imensurável, mostrando ali a sua grandeza, o seu poder e como ele controla os cenários. E aqui as pessoas foram visitadas por esse Espírito de uma forma individual e também coletiva, porque essa é a marca do corpo de Cristo. Você tem a tua experiência, você tem a tua marca, mas você também vive nessa comunhão do que todos recebem e que todos são um. Mas você também é um em Cristo. Então você vive isso, né? Essa tua individualidade, o Senhor falando contigo e também o corpo, a manifestação do corpo tão importante. Por isso que você não pode ficar sozinho na tua casa achando que tu tá resolvido ali, né? Ah, eu já tô lendo a Bíblia, Deus falar comigo e tudo mais. Ok, isso é maravilhoso, isso é necessário, precisa ser feito, precisa, porque isso é a tua parte, a tua comunhão, a tua intimidade com o Senhor. Mas, e a intimidade que você tem que ter com os irmãos, né? Aonde você vai se reunir, onde o Senhor vai derramar o seu fogo, a sua porção, vai derramar a sua revelação, as experiências, aquilo que tu viveu no teu particular, em algum momento pode ser uma experiência para que o coletivo seja edificado. Então, todas as coisas, elas têm um propósito e o corpo precisa estar junto e ajustado. Quando eu falo corpo, quando eu falo igreja, eu não tô falando de uma denominação, eu tô falando do corpo de Cristo, a igreja universal, que somos a igreja do Senhor. Então, aqui, nós vamos falar desse vencedor do cenáculo. E pra você ser um vencedor no cenáculo, você precisa estar no cenáculo. Amém? porque muitas pessoas se afastaram de Jerusalém. Muitas pessoas não quiseram esperar porque se frustraram em ver Cristo, em ver Jesus naquela cruz, em não entender que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então que ele iria ressuscitar e não ter entendido as palavras que Jesus falou e muitas coisas que não ficaram claras ou que na hora, no momento de tristeza, existe um véu que o inimigo coloca, um véu de tristeza. Olha quantos véus que ele coloca. é um véu de tristeza e é um véu de frustração que te impedem de enxergar. Quando nós vemos Cléopas e o amigo dele no caminho e Jesus vai lá e interfere, o que acontece? Havia um véu neles, que véu era aquele de tristeza, eles não podiam enxergar o Cristo andando com eles. Não podia, não enxergava, não sentia, não via, até que no partir do pão eles têm essa experiência, mas porque o partir do pão ele é a comunhão e na comunhão existe a alegria, que você desfruta dessa alegria. Então, no partir do pão eles puderam enxergar porque o véu foi rasgado. Aleluia. Glória a Deus por todos os barulhos aí. E eu quero falar então sobre esse vencedor no cenáculo. Lá em Lucas 24 fala, eis que sobre vós envio a promessa do meu pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor falou, vocês vão esperar, existe um lugar para você esperar, existe um lugar, esse lugar é Jerusalém. Fica aqui até que você seja revestido de poder. Não sai andando, vou fazer minhas coisas, vou viver do meu jeito, vou voltar para aquilo que eu fazia. Não, em tudo que te acontece, espera você ser revestido do poder do alto para você então avançar e dar o próximo passo. Então eles ficaram aqui. Quando você lê Atos 1, fala mesmo que o próprio cenáculo virou um lugar mesmo onde os discípulos estavam, muitos discípulos estavam morando ali, ficando ali, habitando ali, porque era a sua habitação, eu não vou sair daqui, eu vou esperar aqui, eu não quero voltar para minha casa, dormir na minha cama, de repente me distrair, eu vou esperar aqui. Existe um foco, e quando você é um vencedor na espera da visitação, você tem a marca desse vento, você tem a marca desse sopro, então seja um vencedor na espera. Olha, a espera talvez seja a coisa que mais faz as pessoas virarem frustradas e serem incapazes, fracassadas no seu testemunho, porque esperar é uma coisa complicada. Você tem que esperar o tempo de uma criança exagerada, você tem que esperar o tempo dela crescer, engraçado, porque aquilo que está sendo gerado e está sendo processado leva um tempo, e esse se chama o tempo da espera, coisas que o Senhor está processando para a sua própria vida, coisas que você está sendo processado para receber o que Ele tem para te dar. A própria terra, numa dinâmica tão espiritual do reino e uma manifestação, uma apresentação de como o reino funciona é isso, uma semente que é colocada na terra tem o seu tempo para depois vir para fora, gerar um fruto, existe um tempo da espera. Nós estamos vivendo dias de tudo ser instantâneo, você compra o leite instantâneo, o macarrão instantâneo, coisas que são instantâneas e que rapidamente acontecem, como um passe de mágica e de repente o instantâneo naquele instante ele não é algo que seja benefício para você, acaba sendo prejudicial e coisas instantâneas que atendem a nossa demanda de alma acaba sendo algo que passa. Mas quando você precisa entender o processo, passar pelo processo e viver o tempo da espera, você entende o que está sendo formado dentro de você, não é sobre o milagre que está chegando, mas sobre o milagre que eu estou me tornando, aquilo que eu estou vivendo, que está sendo processado em mim, em cada dia entender o processo, em cada dia me relacionar com o Senhor. Vivemos um mundo de quero uma bênção logo, o Senhor faz isso logo, o Senhor resolve isso logo, você quer que o Senhor faça as coisas para você, você quer que o Senhor resolva a tua vida e pronto, só que ele te deu uma vida para você resolver em como você vai viver essa vida, em você laborar o Senhor todos os dias como uma terra. Olha, Deus te deu aí um terrenão para você laborar, trabalhar, preparar a terra, colocar a semente, aprender a esperar, ver o fruto, se alegrar no fruto. Deus te deu essa terra, é Cristo. E o que nós queremos? Que Cristo faça todo o trabalho, né? Que ele faça, eu só quero comer e pronto. Não, justamente a alegria, o desfrute, estar em trabalhar essa terra e se relacionar com ela, que é o próprio Cristo. Então, você vai esperar o tempo da tua visitação, você vai aguardar essa visitação, você vai aguardar a promessa, estava escrito em Joel, isso vai acontecer, aguarda, está mais próximo do que antes, está mais perto do que ontem. Então, entenda isso, eu vou aguardar com perseverança, eu não vou aguardar com agonia, com ansiedade, justamente por estarmos vivendo numa sociedade de coisas instantâneas, aquilo que demora dois minutinhos para você já é uma eternidade, né? Então, você está longe, porque a eternidade está fora de um relógio. Quando você vive aquilo que é eterno, na tua identidade, de um Espírito eterno, você já não está mais preocupado com o tempo se está passando ou não, mas sobre o testemunho que você está edificando ou não, amém? Eu posso confessar, assim, que por muitas vezes eu pensava assim, se isso não acontecesse, o tempo já está passando, né? Ah, mas eu vou ter tal idade com isso, colocando restrições naquilo que não tem restrição nenhuma. Irmão, como nós ficamos dependentes de um calendário que o homem criou, de um relógio que o homem criou, de situações. Não, nós vivemos ciclos no nosso Espírito e são ciclos do Senhor. Amém? E glória a Deus. Em segundo lugar, você vai ser um vencedor na porção desse fogo. O fogo na cabeça. Havia um único, olha, a palavra é demais, né? E apareceram distribuídas, né? Línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, uma sobre cada um. Havia alguma coisa particular. Sabe o que é essa porção desse fogo? É a capacitação do Espírito. A palavra de Deus fala que não tem desnecessidade de que alguém te ensine alguma coisa porque o Espírito, a unção vai te ensinar. Essa unção é o próprio Espírito em você. A unção te ensina. Meu Deus, há um fogo, há um óleo. Sabe o que é essa unção? Esse azeite é o que deixa a luz acesa pelo fogo. Está queimando ali. Sabe o que é isso? Presença do Senhor que te capacita e você invoca o Senhor e Ele vai te capacitar. Eu sempre dou esse exemplo porque isso me marcou muito na minha jornada com o Senhor, mas eu entrei na área de publicidade e propaganda. Não era algo que eu desejava, que um dia quando for para a faculdade eu vou fazer isso. Não. Eu pensei em fazer turismo. Eu pensei em fazer... Até deveria também ter feito turismo, né? Pensei em fazer, na época, a primeira coisa que eu ia fazer era matemática porque eu já tinha ganho bolsa para isso, enfim. Aí depois, já tinha pensado em fisioterapia, outras coisas, né? Na área mesmo da saúde, uma loucura. Mas eu lembro que, assim, alguma coisa estava mais certa. Então, que eu fosse fazer outra faculdade, né? Eu ia fazer matemática, mas eu me converti nesse meio tempo, assim. Foi bem entre... Nessa transição. Eu estava no último ano da escola e ia definir, né? Qual faculdade eu ia fazer. Então, eu conheci Jesus, comecei a me relacionar. a denominação que eu estava tinha essa marca muito forte de rádio, de TV. Então, eu pensei, meu, eu preciso fazer alguma coisa para servir o corpo. Eu tinha essa ideia de que eu queria servir o corpo. Eu não queria fazer alguma coisa para mim, mas que eu pudesse servir o corpo e acabei fazendo isso. Irmãos, quando eu saí da faculdade, meu, um monte de coisa aconteceu, né? E eu até nem me formei e não fiz a formatura com todo mundo. Fiz aquela colação de grau individual porque eu acabei indo para um curso de pastores na época, né? Uma coisa mais missionária, né? Morar numa fazenda, fiquei um tempo lá, inclusive esse tempo lá é aqui, né? Eu morava em Santa Catarina, mas vim para o interior de São Paulo nessa época e fiquei uns meses aqui e depois voltei para Santa Catarina. Mas foi um tempo também de constituição e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu tinha que entrar no mercado de trabalho, né? Eu precisava trabalhar, precisava viver, pagar aluguel, né? A vida. E eu lembro que eu entrei numa agência e ela falou, eu preciso de um profissional para desenvolvimento gráfico, criação. e eu disse, meu, assim, sempre gostei da área criativa, eu sempre, mas não é isso. E eu falei, Senhor, eu não sei fazer isso, sabe? Eu tenho até vontade, mas não. Eu tinha restrições, eu queria trabalhar na parte de produção e tal, enfim. Eu sei que teve um dia que foi a vaga que eu recebi e eu me ajoelhei e falei, Senhor, me ensina. Eu não sei. Eu não sei por onde começar. Deixa eu ver onde é que liga esse computador aqui, né? Vamos começar do início, no power. E aí eu resolvi buscar o power do Espírito, né? Vamos buscar esse poder que vem do alto. E o Senhor falou comigo Gênesis 1. E está escrito que Deus criou, né? E quando eu li que Deus criou os céus e a terra, Ele criou toda a dimensão aonde eu estou. E eu estou aqui, né? Pensando em como que eu vou começar a criar. Eu vou começar do início, né? Em Deus, o meu início, a minha origem é o Senhor. E ali eu comecei a criar. E até hoje eu trabalho com isso, né? Então, há uma capacitação, algo que é teu. E o meu trabalho, ele tem uma identidade própria que não é própria da Karina, mas do Espírito que eu carrego. Então, isso é maravilhoso porque é isso que vem do alto. E o meu fornecedor, Ele é o Senhor. E eu reconheço que Ele é isso. Ele não me der nada se não vier a luz dEle, o óleo dEle, a unção dEle, a presença dEle. Eu também não produzo nada. A minha produtividade é mesmo aquilo que vem do alto. Então, você tem um fogo e você vai ser cheio desse fogo. Esse fogo, ele te capacita, ele te molda, ele te prepara para que você vença as coisas desse mundo. E quando esse fogo caiu, o que aconteceu? Eles estavam todos naquele mesmo lugar e essa língua como que de fogo pousou nessa cabeça. E você vai entender que a tua mente vai ser visitada. É na cabeça, é no teu pensamento, é exatamente aqui. o Senhor vai nesse poder da palavra criativa, nesse espírito que é criativo em você. Você não vai ficar limitado na opção A ou B. O Senhor vai te dar uma infinidade de possibilidades porque Ele é o Deus do infinito e vai te fazer enxergar coisas muito além do que aquilo que está sendo apresentado diante dos teus olhos. Você vai atravessar isso, tem outras coisas. Existem outros resultados, outras conexões. eu não vou ficar fechado nesse condicionamento que o inimigo quer me propor em nome de Jesus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu quero declarar, você tem essa porção, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você vai se encher do Espírito e você vai ter uma resposta de quem é cheio desse Espírito, que tem a marca desse fogo, que tem a marca dessa capacitação, que recebeu esse vento, que recebeu esse fogo. E quanto mais vento, mais fogo. Mais vento, mais fogo. E o Senhor vai soprar. E sabe o que diz a versão da restauração, desse texto de Atos 2? Um vento impetuoso e violento. E eu quero profetizar esse violento. Violento. Deus vai agir com violência, com força, com autoridade, em nome de Jesus. Não é só para dar, não vai ser só um assoprinho não, mas forte para você se posicionar, para você entender que algo novo está acontecendo, uma promessa está se cumprindo, um ciclo novo está estabelecendo a igreja, existe um start, tem algo começando, tem uma origem poderosa começando aqui e você vai celebrar isso em terceiro lugar, você vai ser um vencedor numa comunicação de concordância. Comunicação de concordância é o desafio desde Gênesis. A criação do homem, meu Deus, o Senhor criou a mulher para andar em concordância com o homem, o que acontece? A mulher, na voz, fala uma coisa, é contrário àquilo que o Senhor disse para o homem. Então, quantas coisas que o inimigo trabalha? Onde a maior dificuldade do casamento, falta de concordância, a maior dificuldade dos relacionamentos, falta de concordância. Porque se nós podemos concordar, nós também podemos andar juntos. E se você anda em concordância, você pode andar em comunhão. E concordar, irmão, não é ter a mesma opinião, mas é enxergar o mesmo alvo, é amar a mesma coisa, eu vou amar e se altar, eu amo o mesmo Deus, nós amamos a mesma palavra, por isso podemos andar e viver nessa concordância. Então, essa comunicação, olha que incrível, eles estavam atônitos, todo mundo que estava ali começou a ver, o que eles estão falando? Eles começaram a falar. Línguas, segundo o Espírito, eles concediam que falassem, aquilo que nós já lemos. E olha que engraçado, eles estavam se perguntando, como é que nós estamos ouvindo eles falarem, cada um na sua própria língua materna? Como assim? Aqui tem gente de tudo quanto é lugar. Meu Deus, está todo mundo nessa festa, mas o que eles estão, como eles estão falando? O que é isso? Era o Espírito. E eles falavam o quê? Das grandezas de Deus. Aqui não foi uma língua estranha, sim, línguas diferentes, anunciando a mesma mensagem. Comunicação em concordância, uma voz que concorda. Meu Deus, isso é a marca de um vencedor, que pode andar em unidade, porque ele está manifestando essa mensagem da unidade, porque ainda que você fale qualquer idioma, você está anunciando a mesma verdade. Nós estamos em tantos lugares do mundo, anunciando a mesma verdade. Existe essa comunhão do Espírito, né? Eu sigo o Rafael Almeida, acho que é o nome dele, no Instagram, e ele é um judeu messiânico, ele fala do Senhor, sempre traz a palavra de Deus no meio da guerra, aí mais de cem dias de guerra, e ele sempre anunciando a palavra, está lá à frente da guerra mesmo, se dispondo, e ele fala, e eu me conecto tanto com as coisas que ele fala, porque a luz que brilha nele também brilha em mim. Nós nos conectamos por essa luz, o mesmo Espírito, né? Então, existe uma concordância, eu ouço o que ele fala, eu concordo com aquilo que ele está falando e que ele está anunciando. Há uma concordância na voz, o inimigo quer botar discordância, o inimigo quer que você discorde, que você fique triste, que você fale, não, eu não quero, que entre e fique emburrado. Olha, em nome de Jesus, que haja um amadurecimento, porque o fogo vem para amadurecer. Amém? Se você esperou o tempo, passou pelo fogo, aleluia, são coisas que são sinais nítidos, claros de amadurecimento. O tempo amadurece, o fogo te amadurece. Aleluia, que você seja aperfeiçoado e amadurecido pelo fogo do Espírito em você, te capacitando a dar uma outra resposta, te capacitando a ter uma comunicação de concordância, a você concordar com a palavra, concordar com o Espírito, concordar com o Senhor, em nome de Jesus. E eles falavam das grandezas de Deus. Essa é a tua mensagem. Deixa eu te perguntar, quando você acordou hoje, o que foi que você falou? Qual foi a tua primeira palavra? Eu até tive uma experiência, o meu filho mais velho acordou e o pequeno já tinha mexido nas coisas de Lego que ele gosta. E eu, antes de tudo isso acontecer, a carona que ia levar o Benjamin para a escolinha não apareceu, esperei mais de meia hora, acordei super cedo, estava super cansada porque acordei, dormi muito tarde ontem, fazendo muitas coisas, hoje me programei com trabalhos, com situações para entregar e de repente, tudo que eu agendei, assim ó, agendado, marcado, celular despertando, deu tudo errado. É errado para aquilo que eu programei, óbvio, né? Mas eu quero a agenda de Deus e que se ela for mesmo toda contrária ao que eu planejei, é melhor ainda, né? Porque eu quero que o Senhor está planejando. Mas aí quando o mais velho acorda e fala, ah, porque isso, já acorda reclamando, né? Murmurando, porque não gostou, porque não sei o quê, porque está chateado, porque o outro mexeu nisso, naquilo, eu falei, olha só, eu acordei, aconteceu um monte de coisa, se eu contar tudo aqui, eu vou remontar tudo isso, mas eu não reclamei em nenhum momento. Porque hoje, eu acordei na disposição de anunciar as grandezas de Deus e não a pequenez na minha alma e não a miséria que o inimigo quer que eu declare. Então, hoje, o que você declarou quando você acordou? O que você declarou agora antes de entrar nessa live? O que você está declarando nessa semana onde nós estamos aqui com palavras ricas, que você está entendendo que é a semana do Evangelho Eterno. O que é o Evangelho? As boas novas, o Eterno. Eu vou falar as boas novas que são eternas, poderosas. Você está falando das boas novas, eu estou falando das coisas ruins, passageiras, das coisas que você classificou como ruim, daquilo que não foi bom para ti. Em nome de Jesus, sai desse buraco do inferno na tua vida. Porque esse buraco do inferno continua aberto desde sempre. Desde que a serpente abriu a boca e começou a falar. Quem aqui já viu uma serpente falar? Ai, meu Deus do céu. E glória a Deus porque ela vai falar o tempo todo, mas nós temos uma vitória e você vai carregar essa vitória. E eu quero profetizar mesmo nesse ambiente onde você está, na realidade desse espírito que nós estamos aqui profetizando, que 50 dias da Páscoa foi os 50 em Moisés, onde ele teve um derramar do Senhor, onde o Senhor falou com ele naquele Monte Sinai. E glória a Deus porque os 50 tem essa marca de um derramar, a marca de uma dispensação. Então, houve uma dispensação lá em Moisés. Houve uma dispensação na história do povo judeu, onde eles celebravam essa colheita porque do alto vem esse cuidado do Senhor de fazer com que a terra produza o seu reinovo, produza os seus frutos. E como eu disse, boa parte dessa colheita era de trigo e cevada, que a morte e a ressurreição a uma dispensação nessa morte e nessa ressurreição que se completa em Pentecostes, que é a dispensação do Espírito, dessa capacidade que vem do alto, desse fogo na cabeça, dessa língua de falar as grandezas do Senhor e todos entenderem que está todo mundo falando um idioma, mas todo mundo está falando a mesma coisa e todos conseguem entender. Exatamente o contrário de Babel, não é verdade? Onde eles falavam a mesma coisa, eles tinham a mesma linguagem egocêntrica, vaidosa de construir uma torre na cidade que eles estavam edificando, porque eles queriam ser maiores ou alcançar o topo como é o que todo mundo faz. Olha, então entenda aí que plano de carreira, cuidado aí que tem muita torre de Babel aí na tua vida, mas aonde todos falam a mesma coisa, se entendem nas suas regras, mas de repente por causa da própria vaidade não vão entender mais nada, o Senhor mesmo os confundiu e há confusão aonde há ego e há alma e isso é uma marca forte mesmo de que aonde você quer construir algo para você mesmo, por você e de você, vai ser zero construção, vai ter destruição, mas quando você está disposto a anunciar não a tua grandeza ou aonde você chegou o poder que você adquiriu, mas você quer anunciar a grandeza de Deus, então você vai encontrar essa voz de unidade, essa língua única, esse fogo único em você e cada um na sua busca individual pode viver uma resposta coletiva a resposta que vem do alto e glória a Deus, esse é o Pentecostes e é isso que você vai desfrutar nesse cenáculo vencedor aonde você espera, aonde você é capacitado pelo Senhor e aonde você tem do Espírito uma linguagem, uma mensagem e sabe que o vento, os anjos, a palavra do Senhor fala que aos anjos, o Senhor faz vento porque eles são os mensageiros mesmo e o vento ele leva uma mensagem, mas aos seus ministros, labaredas de fogo e glória a Deus porque você é ministro do Senhor a um fogo que te capacita a falar essa mensagem, a emitir esse som de unidade, deixa esse fogo te capacitar, nós temos vento e fogo, vento e fogo, vento e fogo, deixa o vento soprar, deixa o fogo se alastrar, deixa essa manifestação acontecer, Senhor, nós te invocamos aqui, o Senhor que é fogo, aleluia, Senhor, consome mesmo aquilo que não é Teu em nós e nos capacita a viver aquilo que é Teu em nós, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que os meus irmãos, cada um de nós possamos viver, Senhor, na força desse vento, vento impetuoso e violento, numa força, numa autoridade, em nome de Jesus, eu invoco o Senhor Jesus, eu invoco essa palavra que é Espírito, Senhor, marcando cada um dos meus irmãos, Senhor, indo e vencendo e rompendo e rasgando véus mesmo, Senhor, para ir no mais profundo e marcar, Senhor, e trazer o desfrute da alegria, a satisfação de receber a Tua palavra viva, tão poderosa, que transforma, resolve a nossa vida, aleluia, amém por esse fogo, amém por esse derramar, amém pelos vencedores do cenáculo, amém por aqueles que são capacitados por esse fogo, Senhor, e podem ter uma comunicação, uma voz de concordância, amém e amém, aleluia, glória a Deus, que essa palavra seja com teu espírito, seja mesmo uma verdade que você pode acessar, desfrutar e viver, a palavra é isso, eu estava falando com uma pessoa, né, falando sobre situações de pressão que nós vivemos, mas se você está vivendo alguma pressão, sabe panela de pressão? Ela cozinha mais rápido, né, então às vezes tu reclama da pressão, mas é Deus te cozinhando mais rápido, te amadurecendo, é um fogo com outra intensidade, né, então deixa essa intensidade de amadurecer, gerar coisas na pressa de Deus, né, na vontade, no tempo dele, às vezes nós ficamos muito tempo para gerar um testemunho, então existe aí uma pressão de Deus, né, pela pressa dele, para que você produza esse resultado na mesma intensidade, em nome de Jesus, quero compartilhar, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu estava pensando aqui sobre essa grandeza, essa mensagem de um único corpo, e eu quero então te convidar, a você como corpo de Cristo, quando você entende essa comunicação de concordância, você sabe aprender o tempo da espera, entender esse tempo, e não sair do lugar que o Senhor mandou você ficar, e você ser perseverante no que você acredita, às vezes as situações vão se levantar para tu não perseverar e falar, ah, deixa quieto, já foi até aqui, mas chega, né, já esperei demais, não existe esperar demais, amém, não existe, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, quem espera no Senhor não vai ser envergonhado, então continua na tua semeadura, porque isso é o reino de Deus, é você semear, semeia a tua oferta, semeia, não retira a tua mão, tu não sabe qual que vai produzir, mas a tua perseverança é confiar que todas serão produtivas, a nossa expectativa está em ti Senhor, em nome de Jesus, eu faço uma oração específica agora, pelos obreiros que são ofertantes, por aqueles que o Senhor levanta para essa obra, que são aqueles semeadores Senhor, do teu reino, os supridores da tua casa, os supridores das missões, supridores Senhor, dos que te amam, supridores Senhor, de propósitos, levanta e desperta agora Senhor, faz ader mesmo no coração, que borbulhe o coração de cada um, e ferva Senhor, teu espírito dentro de cada um, como uma panela de pressão mesmo, nessa intensidade, o desejo por semear na tua casa, semear nesse altar, semear na tua obra, sim Senhor, nós amamos os teus altares, e aonde houver um altar do Senhor, que haja a marca da nossa oferta derramada, da nossa vida colocada ali, a nossa confiança não está no dinheiro que nós carregamos, produzimos, conquistamos, mas em como nós nos relacionamos com o Senhor, através desse dinheiro, como nós nos relacionamos contigo Senhor, por meio daquilo que o Senhor tem nos dado, nada é Senhor em nós, a não ser o próprio Deus, o próprio Cristo em nós, por isso Senhor, tudo que nós semearmos, seja realmente um resultado, uma resposta, uma reação, de quem tem um único Deus, um único Senhor e um único Salvador, aleluia, quem tem esse único Senhor e um único Salvador tem só um único caminho, que é o caminho do altar, é o caminho da oferta, então tem a nossa chave Pix desde o início da transmissão, para você semear, e realmente ser tocado pelo Espírito, e pela oferta também tocar o Espírito, porque a nossa entrega, o nosso derramar, ele nos faz acessar coisas muito superiores. Um, dois, três, quatro, Sopra o vento, vem o teu fogo, libera a voz e é um só o povo, as grandezas de Deus, a mensagem do seu corpo, Sopra o vento, vem o teu fogo, libera a voz e é um só o povo, no cenáculo vencedor, no cenáculo vencedor, a colheita é o Espírito que transbordou, que transbordou, que transbordou. Aleluia, glória a Deus, vou ficando por aqui, um grande beijo, Adom Yeshua, Am Israel Hai, até amanhã na Rádio Vinhedo Web, 8 horas da manhã, Shalom!